Agronegócios Bem-vindo ao Paracatu Rural. O colaborador do Paracatu Rural, João Santaella Neto, Joãozinho Grafista, agente autônomo de investimentos, fala sobre a queda do petróleo e da soja nas bolsas internacionais nesta terça-feira, dia 15 de março. Bom dia a todos, aqui quem fala é Joãozinho Grafista, com as principais notícias do agronegócio, o mercado de commodities, da bolsa de cargo, Nova York. E novamente uma versão a risco, novamente queda do petróleo, fechando a 95,30 o petróleo light, com 7,45% de queda. Dólar comercial subiu bem, 5,16 na terça-feira, ontem. Tivemos aí uma inversão de cotações, a soja para maio fechou a 1.648,75, 11 pontos de queda. Ou 0,70% na bolsa de Chicago. E o milho para maio fechou a 758, com 1,30% de alta. É bem descolado, geralmente, os dois andam juntos. Mas o que me chamou a atenção foi essa inversão de cotações. Bom, grande motivo aí na queda da soja lá em Chicago, e outras comodas também, pressionado pela queda de cerca de 7% do petróleo, como comentei. O mercado também se mostra preocupado com uma possível queda da demanda chinesa pela oleaginosa. O receio de desaquecimento da procura por parte do país asiático é decorrente do surto de covid, um novo surto de covid lá, com um novo lockdown. Fez com que o governo chinês decretasse lockdown em algumas regiões do país. E vamos torcer para esse novo vírus, novo covid não chega aqui no Brasil. A Associação Norte-Americana dos Processadores de Óleos Vegetais informou que o esmagamento de soja atingiu 165,057 milhões de bushel em fevereiro. Ante 182,216 milhões no mês anterior, a expectativa do mercado era de 165,024. Não, é uma notícia baixista aí. A associação indicou ainda que os estoques de óleo de soja americano em fevereiro somaram 2 bilhões de libras, ante o esperado de 1,985 bilhões. No mês anterior foram 2,026 bilhões de libras. E no gráfico da soja, Chicago, a gente vem falando aqui para vocês, bateu perto da máxima histórica, foi em 2012, próximo dos 1.800 bushel, há umas duas semanas atrás. Mas está tentando fazer um movimento de realização, principalmente, bateu hoje exatamente na média móvel de 21 dias, na região de 1.637 bushel, ali está a média móvel. E abaixo dos 1.630, a gente tem 1.580, 1.570, 1.550 e 1.500 bushel. E aí sim, tem uma fortíssima realização de lucros na soja, tá bom? Já o milho, né, as indicações lá fora, né, informações, né, da agência Safros Mercado, é que com a ausência da Ucrânia no cenário exportador de milho, em meio aos conflitos com a Rússia e as perdas da produção em países da América do Sul por seca, né, gente, há uma expectativa de que possa haver um incremento na demanda para o cereal norte-americano, que ajuda a trazer suporte nos preços. Então essas foram as informações aí para o nosso milho e nossa soja lá na Bolsa de Chicago. E vai commodities! E a gente confere as cotações agropecuárias depois do intervalo. Não saia daí! Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor! É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor! Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem facinho! É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he! Cotações Então vamos conferir as cotações agropecuárias com fechamento em 15 de março de 2022. Dólar ficou em 5 reais, 16 centavos e 31. Saca de 60 quilos da soja no Porto Paranaguá, 202 e 41. Queda de 0,95% no dia, mas no mês o acumulado é positivo em 1,88%. A rouba do algodão em São Paulo também é queda, 231 reais e 2 centavos. A redução foi de 0,53% no dia, no mês a alta de 1,45%. Milho 60 quilos em São Paulo, 103 e 87. Queda de 0,03% no dia, mas positivo em 6,71% no mês. Trigo tonelada no Paraná teve alta, 1,06% em 1.879 reais e 19 centavos a tonelada. 9,13% no acumulado do mês, positivo. Arroz em Casca, Rio Grande do Sul, 50 quilos, 75 e 13. Alta de 0,11% no dia. Negócios reportados do feijão. Minas Gerais, Carioca, 8,8 e meio, 60 quilos, 320 a 330. No Paraná, o Carioca, 7,5 e 8, 300 a 308. Também no Paraná, feijão preto, T2 e T1, de 300 a 315 reais. Açúcar, saca de 50 quilos em São Paulo, 136,51. A alta no dia foi de 0,46%. Café arábica, tipo 6, em São Paulo, 60 quilos, 1.262,07. Queda de 2,25%. Ouvino adulto, vivo no Rio Grande do Sul, quilo variando de 8,84 a 11 reais. Suíno vivo, o quilo, em Minas Gerais, 6,07 reais. Frango congelado, quilo em São Paulo, 7,21. A alta foi de 1,41% no dia e no acumulado do mês, 18,78% positivo. Ovos granja vermelho, extra 30 dúzias no Ceasa Belo Horizonte, Minas Gerais, 180 reais. Nelore, 8 a 12 meses, no Mato Grosso do Sul, 2.821,73. A alta de 0,91% no dia. A rouba do boi gordo, em São Paulo, 341,10 reais. Queda de 1,14% no dia. A rouba da vaca gorda, em Urucuia, Minas Gerais, 291,50. E o valor de referência do leite padrão, entregue em fevereiro, pago em março, com o Celeite Minas, 1,75 centavos, 0,9. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos, ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123. Bem fácil, hein? É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he. Chegou a hora dos abraços para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Abraço aí para Egídio de Matia, Irene Raimunda, professor Edson Boni, Fábio Santos, Francisco Poeta, Antônio Teixeira, Gleice Rieg, Márcia Cadete, Pedro Borges, de Diamante do Oeste, no Paraná, Alessandro Assis e Francisca Rodrigues. Também para Catiusca Barbosa, Arthur Castro, Gustavo Mendes, Dani Andrade, Dr. Wander Bruno Borges, Anderson Gomes dos Santos, José Roberto Pintom, João Miguel França, Ricardo Couri e ainda para Roberto Shoa Costa, Matheus Botelho, Valdino e Lira. Também para o Fabiano Rigate, Jefferson de Souza, Gilberto Frigo e para o nosso ouvinte José Cláudio da Fazenda Açafrão. Lembre-se, curta, comente, compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes sociais, manda para os seus amigos, tá bom? Seu Paracato Rural fica por aqui, muito obrigado pela sua atenção para minha esposa Paula. Um beijo, Paula, te amo. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Que ele te abençoe, até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural